Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o DiegoTV, vamos para o último vídeo antes do início da grande final da Liga dos Campeões da UEFA Champions League 2018-19 na Espanha, no Banda Metropolitano Tottenham e Liverpool, Liverpool e Tottenham, esse duelo inglês, esse super jogaço que já tem os times confirmados vamos lá galera, o Tottenham vem com Hugo Lloris, Troupier, Alderweire, Vertogen, Rose, Daniel Rose, Sissoko, Vinx, Eriksen, Dele Alli, Son e Harry Kane o Alisson vem, o Alisson, o Liverpool vem com Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mané e Firmino o Liverpool é o que eu imaginava mesmo, acho que acerta demais o Jurgen Klopp e o Tottenham é com a característica que eu esperava, ele optou pelo segundo homem de meio campo, o Harry Vinks galera, ele ainda teria nessa posição ali o Eric Dyer, o Vanyama, se ele quisesse uma característica mais ofensiva o Lucas Moura e entre essas opções galera, eu acho que o Vanyama talvez fosse uma opção um pouquinho mais adequada não sei como o Vinks vai sentir esse jogo, é uma final, claro é um jogo importantíssimo de um cara que não é titular jovem, 23 anos, então assim, eu não cravaria que é um erro, mas eu acho que é uma escolha um pouco, não sei qual seria a palavra um pouco arriscada talvez, um pouco precipitada, um pouco difícil se o Pochettino escolheu o cara, porque ele tem uma confiança, até considerando que ele teria boas outras opções mas eu acho que o Liverpool pode esperar, pode explorar esse lado da parte tática do Tottenham, eu acho que é uma escolha muito boa, dois caras para segurar ele um pouquinho o Eriksen e o Dele Alli provavelmente jogando um ao lado do outro, o Son à frente dos dois e o Kane enfiar daço lá para seu centroavante mesmo nas escalações agora, eu acho que a distância que eu imaginava de Liverpool e Tottenham se mantém porque o Tottenham tem uma escolha boa e o Jürgen Klopp tem uma escolha excelente também então eu colocaria aí, de favoritismo, acho 65% para o Liverpool entre 60 e 65, acho que vai ser um jogo muito bom, mas eu ainda coloco um favoritismo para os Reds valeu galera, faliu!